E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno mais uma vez, continuando os nossos estudos das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e hoje nós falaremos de uma próxima resolução que é a 197 de 2006, que foi atualizada no seu artigo 6º pela resolução 234 de 2007. Então, esta resolução está totalmente atualizada para a sua prova, ok? Outra informação, esta resolução 197, ela vai falar sobre o engate, o dispositivo mecânico para reboque, mais conhecido como engate, que essa fotinha eu trouxe para vocês, é um dos modelinhos que nós temos e a gente encontra aí nas vias, nos veículos, esse dispositivo em grande parte dos veículos. Hoje então nós falaremos sobre ele, sobre o reboque, sobre esse dispositivo mecânico, falaremos sobre o engate, que é o dispositivo mecânico para reboque, tá bom? Antes de iniciarmos, lembrando que lá no meu site, eleitoral.bruno.com.br, está disponível o nosso curso de 500 questões sobre legislação de trânsito e legislação especial. Já entregamos 5 aulas, então temos já 250 questões prontas para você estudar. Essas questões foram gravadas em vídeo, cada aulinha são 5 blocos, cada bloco 10 questões, então nós já temos 5 aulas entregues. Passe lá e adquira o curso, o valor está muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. E aproveite agora, faça essa gentileza para o professor, curta o vídeo, incentive aqui o professor a produzir mais vídeos gratuitos para vocês, tá bom? Dê o seu joinha logo aqui abaixo. Vamos falar sobre o engate, então? Primeira informação que nós temos no artigo primeiro é qual que vai ser a aplicação desta resolução. Então veja só o que diz o artigo primeiro, que esta resolução vai se aplicar aos veículos de até 3.500 quilos de PBT, que é o peso bruto total, que possuam capacidade de tracionar reboques declaradas pelo fabricante ou importador. Então não é qualquer veículo, pode até ser um veículo que tenha até 3.500 quilos de PBT, mas que não tem capacidade de tracionar reboques, uma vez que não foi declarado pelo fabricante daquele veículo ou importador. E que não possua o engate de reboque como equipamento original de fábrica. Então são três requisitos aqui. Esses requisitos, eles são cumulativos. Veículos de até 3.500 quilos de PBT, deve possuir capacidade de tracionar reboques declarado pelo fabricante ou importador e, olha o ezinho aqui, que não possua o engate de reboque como equipamento original de fábrica. Tá bom? Não se esqueçam desses três requisitos. Os engates utilizados em veículos automotores com até 3.500 quilos de peso bruto total, que é um dos requisitos que nós tratamos, deverão ser produzidos por empresas registradas junto ao Inmetro. Então não é qualquer reboque. Você não pode comprar, por exemplo, um reboque de uma lojinha de esquina que não tenha o selo, que não foi registrado junto ao Instituto Nacional de Metrologia, que é o Inmetro. Então essa é uma informação importante. A aprovação do produto do engate fica condicionada ao cumprimento de requisitos estabelecidos em regulamento do Inmetro, que deverá prever no mínimo a apresentação pela empresa fabricante de engate, de um relatório de ensaio. O que seria esse relatório de ensaio? São os testes realizados com um protótipo de cada modelo de dispositivo de acoplamento mecânico, que é o engate, proveniente de um laboratório independente para garantia de imparcialidade, comprobatório de atendimento dos requisitos estabelecidos na norma em ISO 3853, 1103 e 9187. O que eu sugiro para vocês? Deem uma lidinha nessas normas, porque veja que a própria resolução se remete a essas normas. Então eu sugiro que vocês leiam essas normas para não ficar de fora e ficar à frente, na verdade, dos candidatos que muito provavelmente não vão ler essas normas. Então leiam, porque pode ter um peguinha justamente dessas normas, dessas NBRs ISO 3853, 1103 e 9187. Então nós estamos observando aqui que a aprovação desse produto fica sujeito a todos esses parâmetros, inclusive testes que serão realizados, o que chama a norma de relatório de ensaio, tá? Artigo 3º. Os fabricantes e os importadores dos veículos de que trata essa resolução deverão informar ao órgão máximo executivo de trânsito da União, no caso é o DENATRAN, os modelos de veículos que possuem capacidade para tracionar rebox, além de fazer constar no manual do proprietário as seguintes informações. As especificações dos pontos de fixação de engate traseiro e a indicação da capacidade máxima de tração. Você não vai colocar no seu veículo, engatar uma capacidade, algo que supera a capacidade máxima de tração que está previsto no seu manual do proprietário. Isso pode causar acidentes, graves acidentes de trânsito. Então é importante que sejam observados essas informações. As especificações dos pontos de fixação e qual é a indicação de capacidade máxima de tração, tá certo? Para rastreabilidade do engate, deverá ser fixada em sua estrutura, em um local visível, uma plaqueta inviolável, uma plaquinha com as seguintes informações. O nome do fabricante, CNPJ, identificação do registro concedido pelo Inmetro, nós vimos que é necessário. Modelo de veículo ao qual aquele engate se destina para uma eventual fiscalização, isso é fundamental. Capacidade máxima de tração do veículo ao qual se destina e referência a esta resolução. Então nessa plaquinha vai ter todas essas informações para uma eventual fiscalização, tá? O instalador deverá cumprir o procedimento de instalação aprovado no Inmetro pelo fabricante do engate, bem como indicar na nota de venda do produto os dados de identificação do veículo. Então o próprio instalador do engate tem que obedecer, tem que cumprir o procedimento de instalação que foi aprovado pelo Inmetro. A resolução que nós mencionamos, que é a resolução 234 de 2007, alterou o artigo 6º quanto aos requisitos que deverão ser obedecidos para circulação. Veja, os veículos em circulação na data de vigência desta resolução poderão continuar a utilizar os engates que portarem desde que cumpriram os seguintes requisitos. Então na época da resolução, tinha veículo já com engate. Então eles poderão continuar circulando com esses engates, mas desde que obedeça quais requisitos? 1. Qualquer modelo de engate desde que o equipamento seja original de fábrica. Esse é o primeiro. 2. Quando instalado como acessório, ou seja, não foi original, o engate tem que apresentar as seguintes características. Esfera maciça, apropriada ao tracionamento de reboque ou trailer. 3. Tomada e instalação apropriada para conexão ao veículo rebocado. 4. Dispositivo para fixação de corrente de segurança do reboque. Essa corrente de segurança é fundamental. 5. Ausência de superfícies cortantes ou cantos vivos na haste de fixação da esfera. 5. Que isso pode provocar que ela não se fixe ou que se solte no movimento do veículo. 6. Ausência de dispositivo de iluminação. Então aqui nós temos que essas informações aqui foram alteradas, como eu disse para vocês, pela resolução 234. Então já está atualizado para a sua prova. Tá bom? Não se esqueça disso. Então galera, o artigo 6º trata sobre isso. E para fechar, o artigo 7º da resolução prevê que se o veículo que portou engate em desacordo com essa resolução, ele vai se sujeitar ao artigo 230, inciso 12 do Código de Trânsito. Vamos aí. Olha só o que prevê o artigo 230. Diz assim. Conduzir o veículo, inciso 12, com equipamento ou acessório proibido. Então olha só quais são as sanções. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Então anote aí qual é a sanção do artigo 230, inciso 12, porque pode ser que ela seja cobrada. Tá bom? Nós fechamos então esta resolução. Se não curtiu o vídeo, curta. Clique no sininho para sempre acompanhar as próximas resoluções também. Ok? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.